Do Mogi, da diretoria em si, de como que as coisas ficaram debaixo do tapete, né? E por isso que a equipe foi até onde está e se ferrou durante todo esse processo. Esta camisa aqui, aconteceu a mesma coisa com esse clube? Cara, eu conheço bem a portuguesa. Como vocês sabem, eu perdi uma luta em 2012, eu estava na portuguesa. Aí virou aquele carnaval, falaram mal de mim, mas enfim, os caras continuam de chinela atrás do monitor e a minha empresa se espalhando pelo mundo. A portuguesa, cara, ela tem um problema um pouco diferente em relação a isso, é um pouco diferente em relação ao Mojimirim. Mojimirim, ele é administrado por um punguista. O cara é penta, penta rebaixado. Na portuguesa tem muito cacique. Parabéns, parabéns. Na portuguesa, o problema da portuguesa é que tem muito cacique. Todo mundo que passou por ali se achou dono. A portuguesa, acho que a maior credora da portuguesa é a minha irmã, minha parceira advogada Gislaine Nunes, com os clientes dela, na casa de 90 milhões. Então, assim, a portuguesa, ela teve, ela também foi tratada como de uma maneira provinciana. Sim. Então, ela teve muito cacique e isso fez com que a portuguesa nada profissional. Cara, eu vou te falar um negócio, Miguel, a gente já conversou em outro momento sobre a portuguesa, como a gente já sabe, né? E foi essa mesma expressão que foi utilizada, tem muito cacique. Tem muito cacique. Foi a mesma expressão, tem muito cacique. É verdade. E não tem pão. Eu vou contar uma história pra vocês, agora eu vou falar. Eu não falo. Mas quando eu venho, eu falo. Quando é pra falar, eu espero o peito. Ele acordou. Vai, OG. Meu irmão tinha, meu irmão foi empresário do Gavilã. Certo. E na mesma época o Max jogava no Flamengo, que era do meu irmão também. Flamengo e portuguesa. Canindé. e a gente ia lá porque eu meio que auxiliava o Gavilã, então ele deixava o carro lá, a gente levava o carro pra ele depois ir embora pra casa, eu sei que eu tive que passar lá já tinha começado o jogo português e flamengo e o que me deu vontade de comer? Cachorro quente achei que você ia falar bolinho de bacalhau bolinho de bacalhau lá é bom sim, sim, sim aí fui lá, comprei um cachorro quente, cheguei queria um cachorro quente, não temos pão escuta, só subir ali na arquibancada e pedir pro cara não é possível, só tem padeiro aí não tinha pão na portuguesa a gente viu a portuguesa definhando deixa eu falar alguma coisa portuguesa é o time mais querido é verdade, é Juventus e portuguesa Juventus e portuguesa, portuguesa é o segundo time de todo mundo, principalmente porque o jogador, segundo o Pepe não sou eu que estou falando, segundo o Pepe o único jogador que se aproximou que ele achava que iria se aproximar de Pelé era o Denner, segundo o Pepe então a portuguesa, cara ela infelizmente vive uma situação assim mas eu acho que no fundo do poço talvez eu ouço algumas coisas assim, eu acho que a portuguesa ainda ainda tem tempos mais mais claros assim do que por exemplo o Mojimirim um Mojimirim infelizmente um Mojimirim infelizmente o que foi feito aliás, cara eu falo uma coisa pra você eu até sugeri pro Cabrini porque eu fui empresário do goleiro Bruno outro lixo putz, o meu dedo é podre, velho tem um nome que é complicado mas graças a Deus como patrão, e eu? não, aí você é uma exceção você é aquele 1% vagabundo da música do safadão mas aí ele me deu o prazer de conhecer a Sônia a mãe da Elisa o Bruninho que viraram meus amigos mas eu falo pra você, cara é uma pena o que foi feito com o Mojimirim você não tem noção o Brasil idolatra um cara que dentro do campo realmente era gênio que foi o Rivaldo mas eles não sabem o que o Rivaldo fez com o Mojimirim é uma pena é uma pena a gente escutou uns boatos só antes de antes da dinâmica a gente escutou uns boatos sobre a portuguesa com uma possível chance de virar saf chegou esse assunto eu ouvi também todo mundo tá ouvindo isso olha, na verdade esse é o caminho você acha que essa é a salvação, Pauluso? é e vai acontecer é, e vai acontecer vai acontecer óbvio que eu não vou entrar em detalhes trair a confiança das pessoas mas realmente vai acontecer e muito breve não, é bom saber porque a gente tinha escutado assim muito por cima também sobre o assunto essas dinâmicas deles me deixam preocupar e tem mais um clube tradicional também que tá virando saf que é o São Caetano São Caetano São Caetano também Bahia é, não é pelo Braz lá pelo cara do Braz não, não, não tem um grupo de pessoas sérias agora por trás o Bahia vai ser pelo Grupo City, né inclusive vai ser pelo Grupo City Jesus bom fala galera tão curtindo o nosso trabalho? então se inscreva no canal que ajuda a gente pra caramba é isso aí rapaziada deixa o seu like e compartilha com os amiguinhos pra fortalecer nosso trampo pô, e é muito importante pra gente saber se vocês tão curtindo mesmo ou não então vamos lá, vai curte, comenta e se inscreve por favor por favor por favor um abraço até mais e tchau